Rapaziada, vamos botar a gente aí, mano. Já explana geral aí, pô, no bagulho. Mano, eu tô numa PT com três taoistas, cês tão sacanagem. Mano, não, não, não passa a cara de pegar taoista, eles tão sem taoista. Vão matar quem? Katsuya? Gil tá vindo pelas costas da esquerda, hein? Prioridade nele aí, ó. Mano, começa a matar taoista, velho. Tem que ter cara de matar taoista, eles tão fazendo isso lá, tá? Dá target, dá target, galera. Quem tá forte aí no pitch, dá um target, dá um target. Eles tão querendo matar os Kaler, velho. Isso é ruim. Continua, continua, continua. Galera, quem vê o Gil, fala da onde o Gil tá vindo. Ele tá indo, ele tá indo. Só avisa ele rápido da onde tá vindo, que ele já vai pegar de novo. Virando ele lá, Nath. Trava o Peptoonica aí, ó. Minha PT. Vem bem, gente. Se joga na frente dele aqui, ó. Katsuya tá me batendo. Galera, aperta o W. A galera da esquerda aqui tá indo. Vamos, vamos, vamos. A SD, A SD. Não trava não, não. Não trava não. Vamos, vamos. Meu clã, mata taoista. Tá lá atrás, as clérigos deles. Mata os clérigos. Rilga, bota seu clã pra matar os taoista também. Não dá pra fazer o boss, não, rapaziada. Relaxa. Vou botar aqui atrás, Nath. Mata o Jorginho, Nath. Nath, Nath, aqui atrás o Jorginho. Não vai com o Pit, não, mano. Não tem ninguém no Pit, pode. Sim, sim, sim. Vai no Jorginho, vai no Jorginho. Tá igual um trouxinha, ó. Bazuca aí, ele tá o João. Agora o outro. Tá tudo o Dadao de bingo ali. Vocês não tão olhando pra trás, velho. Vocês não tão olhando os mapas aí, velho. Dá pra se posicionar e jogar de boa, mano. Mano, eles não tão ficando no Pit. Eles tão ficando pra matar nosso refluxo. Seguinte, bota a pressão no boss aí. Vai pro Pit do boss e bate no boss, já que o refluxo deles não volta. Eles tão tentando segurar a gente. Eles tão fazendo isso. Eles tão segurando nosso refluxo. Só isso. Mata o Jorginho, mata o Jorginho aqui, ó. Jorginho, Jorginho, Jorginho. Tá o Jorginho, o João e os caras travando o Didico. Vira no Jorginho, vira no Jorginho, pingada. Boa! Zovei gatinha, trava ele aí, ó. Boa, telou também. Pode ir que tem 5 mega importante deles, igual uma batata no meio do Pit. Pode ir, pode ir, pode ir. O Fizete, mata o Fizete, rapaziada. Mata o Salista. Ele vai morrer, ele vai morrer, ele vai morrer. Tá zergado, tá zergado, tá zergado. Morreu, morreu, morreu. O Farinha já tá nele. Vira, cerca o Jorginho aí, cerca o Jorginho. Mano, os caras tão morrendo muito rápido. Eu puxei o Dio aí, ó. Mata o Sim, o Sim tá morrendo aqui, ó. A Immortals vai matar o Sim. Mata. Vira no Berserker, do Berserker. Immortals, Berserker. Pega ele, pega ele, Hulga. Hulga. Já foi, foi. A gente tá com o Pitch, tá com a massa aqui. Tá matando o Passos, os caras. Vira no João aí, no meio do Pitch. O João no meio do Pitch. Já vira no João. O Zerg é ele aí, morto. O Zerg está do seu lado. Os moleque fortes aí, ó. Já vira nele, vira nele, camarão. Boa. Morre igual morre dos caras, velho. Eles estão segurando no respaldo da safe, tá? Pode vaipar, pode vaipar. Já vai. Vai. Vai porque eles estão segurando a massa. Eles estão recuando até a safe. Empurra até a safe. Empurra até a safe. Empurra até a safe. Mata o Rills. Mata o Rills ali, quem não bate no Berserker. Ele tá em mim. Ele tá em mim. Eu usei talento nele. Eu usei talento nele. Vira nele. Morreu. Vocês estão achando que isso aqui é pra ficar se divertindo, porra. Mas é pra ficar se divertindo, cara. Relaxa. Joga aí. Se eu fosse vocês, ficava só matando o Tauiça. Até eles pararem de jogar. Só mata o Tauiça. Só mata o Tauiça. Até eles pararem. Vai acabar tudo o gol de essas Tauiça aí. Assim como vai acabar o nosso cabelo deles. Vamos ver se eles vão ficar dentro do peixe. Joga a pasta na calma, não, Nuno. Só mata, velho. Só mata. Só mata bingo, filho. Ninguém se mete no X1 do Nuno e do gatinho aqui, não. Pera aí. Vou narrar. Faz a roda. Faz a roda. Faz a roda. Ó do caralho. Bate no Sobegatinho, rapaziada. Tô aloprando, porra. Vai ter que ir maluco logo, caralho. Pô, filha da puta, mirou em mim, caralho. Fusão do caralho. Mata o Sobegatinho. Ajuda aqui, farinha. Caralho, moleque. Tô tomando. A zona do cara, essa porra, hein? Tá entrando pelo sul. Jorginho, Jorginho, Jorginho. Jorginho tá atrás de mim. Jorginho, ah, ah, morrer. Mata o meu cozinho aí, Nuno. Atrás de você, meu cozinho. Meu cozinho tá atrás do Nuno aí, velho. Caralho, ó o meu cozinho ali, Didico. Vou travar ele. Pô, mas tá ninguém mirando no meu cozinho, velho. Na moral. Já estoura o deal aí, ô, manique. Nóis que não. Não tem só isso, não. O pessoal tá dividido. Vira no deal aí, caralho. O cara tá vindo me buscar no cu do inferno. Puta, eu vou morrer. Matá-los? Caralho. Mano, deixa eu falar um bagulho. Vocês estavam se divertindo até agora, mano. Vocês estavam dando risada. Eu não tô entendendo o que vocês estão estressando. Mas vocês mudaram achando que não ia ter Spy? Cara, isso aí é normal. Ô, galera. Vocês pegaram a calça T2? Eu tenho um print aqui do anel T2. Acha onde tá o anel aí? Pelo amor de Deus, mano. Galerinha, trazendo aqui pra vocês o webshop do Nightcrow. Que tem os pacotes com o melhor custo-benefício. Cheio de diamante. Cheio de vocação. Cheio de buff. Cheio de pergaminho de progressão também. Você que não conhece essa loja, ela tem os melhores pacotes custo-benefício. E agora você pode comprar com desconto. Ah, com quem? Trovax. Pra quem não conhece, exclamação Trovax. Tem o link do Discord dele. Galera do Mira já conhece.